Por que cabe mais gente? Porque o tema é muito importante. Amanhã, quando você chegar ao trabalho, amanhã quando você chegar à faculdade, amanhã quando você chegar à sua igreja, amanhã quando você chegar à sua associação, a uma reunião com familiares, você vai estar super bem informado que na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os combates chegaram dentro da Federação Russa. Quer dizer que os ucranianos alcançarão Moscou amanhã? Não. Militarmente, eu poderia dizer para vocês que não é nada que chame tanto atenção. Agora, a nível, vamos tentar trocar em palavras mais simples, a nível de provocação, é uma provocação e tanto. Porque isso pode levar ao fato de que os russos entendam que não responder, como puderem, não sei qual é a condição de resposta que eles podem dar adicional, que pode levar a operações ainda mais ousadas por parte dos ucranianos e dos grupos que o sustentam. Thunder está dizendo o seguinte, boa noite, Thunder, quatro cidades russas na região de Belgorod estão sendo atacadas. Essa informação tem circulado em vários canais de Telegram para os ucranianos e, efetivamente, a gente não tem ainda a condição de confirmar quantas cidades foram atacadas, quantos assentamentos e qual é a repercussão em termos de desdobramentos na cena militar. Claro que pode ser uma distração, pode ser uma diversão também, um famoso diversionismo, uma manobra diversionária, no sentido que vai fazer com que os russos tenham que deslocar tropas para essa região, que eles tenham que guarnecer melhor essa região. No momento em que essa operação acontecia, os russos atacaram Kharkiv, que, muito provavelmente, é o centro onde essa operação é coordenada. O que os russos fazem hoje é tentar destruir toda a infraestrutura que a OTAN criou ao longo de meses para que os ucranianos pudessem prender uma ampla contra-ofensiva. Quer dizer, essa contra-ofensiva ampla até aqui não ocorreu. Vai ocorrer? Não sei. Mas a Rússia tenta desgastar as reservas e a retaguarda ucraniana para não permitir que isso aconteça. Félix Rodrigues, boa noite. Essa guerra acabará antes do Mundial do Palmeiras. Arthur Vinícius, a declaração do Paxinian, como eu disse, acho que a gente tem que trabalhar com a live de sábado sobre o Cáucaso. Ela é pouco relevante dentro do contexto de reconhecer o Azerbaijão com 86.600 km² e, eventualmente, a Armênia com 29.800. Porque a República de Artsakh é outro ente sobre o aspecto legal e sobre o aspecto também das negociações em relação às potências mundiais. O Cáucaso está sendo disputado pela Rússia e pelo Irã, com apoio da China, e pela OTAN. Porque o Cáucaso fechado, se o Irã e a Rússia conseguirem fechar o Cáucaso e criar ali minis protetorados, miniprotetorados, nas repúblicas caucasianas, simplesmente embarga o acesso terrestre da Europa para a Ásia. Porque ou você passa pelo Cáucaso e pelo Irã, ou você não chega à Ásia. Aí você vai ter que buscar outras fontes, talvez por Suez, talvez contornando Oman, Iêmen. Fica longe, fica custoso, fica complicado. Agora, a pergunta que eu faço é... Um abraço, Heron Almeida. A pergunta que eu faço é... Israel que financiou o Alief e armou o Alief durante tanto tempo. vai permitir que o Alief seja um aliado de Moscou? Depois que o Putin conversou com o Raíss por videoconferência e falaram no investimento de R$ 1,6 bilhão para criar uma ferrovia entre o Irã e a Rússia, o Alief não apareceu mais em público. Pelo menos não apareceu falando sobre questões militares ou algo que o vale. Porque ele ficou muito preocupado. Porque foi como uma advertência de que os iranianos contariam com o apoio da Rússia caso o Azerbaijão opte por ser um impasse a esse acesso. Então a situação do Cáucaso é muito complicada. Não há alarmismo, J. Pedro de Souza, alarmismo injustificado. Não há alarmismo. O que há aqui é uma consolidação, uma compilação de fatos e conversas de líderes mundiais. Não é conversa de boteco, não é conversa de bar, é conversa de líderes mundiais. E há preocupação, sim, que nós acabemos numa guerra nuclear. Há preocupação, sim. Vai acontecer hoje? Vai acontecer amanhã? Aposto que nunca aconteça. Tomara nunca aconteça. Mas há essa preocupação e a guerra está dentro da Rússia hoje. Na fronteira da Rússia. Vocês acham que é só o ataque a Belgorod? Vocês acham que circular balões em Moscou com nomes, nomenclaturas de grupos rebeldes e ser disseminado em redes sociais não significa que as operações de sabotagem estão dentro da Federação Russa? Vocês acham que a Rússia, com esse potencial nuclear, aceitaria ser vilipendiada, atacada, no seio da estrutura que pode levar à secessão, inclusive, como nós falamos há pouco. Tem gente que fala em três, a Rússia dividida em três. Tem mapas aí que aparecem com a Rússia dividida em 17 partes. Com milhares de júrias nucleares. E sem que haja uma disruptura na cadeia de comando e controle. Há que se pensar, gente. Boa noite, tartaruga sem casco. Quando os russos vão retomar Kersson? Rapaz, amigo ou amiga, né? Não sei se essa é uma prioridade, não sei se é possível a que se observar. Boa, Isai, mais uma vez. Obrigado. A última vez que chegaram perto de Moscou foi em 1943, na Segunda Guerra Mundial. Se pararmos para pensar, a situação já está mais do que crítica. Super crítica. Super crítica. É uma situação muito delicada. Muito delicada. O Pedro está fazendo uma observação aqui, dizendo que... Rogério, vale ressaltar que desde que o ataque de drones ocorreu no Crêmio, em Moscou, o Zelensky não para mais na Ucrânia. É, eu não sei. Aquele ataque de drones, algumas pessoas cogitaram que pudesse ser um false flag, objetivando o incremento, uma escalada. Outros falaram numa operação de inteligência de países vinculados ao esforço de guerra ucraniano. Agora, a gente observa o seguinte, que pode ser que essa operação tivesse por objetivo criar a expectativa de que a Rússia fosse vulnerável em relação à defesa do seu espaço aéreo. E esses drones podem ter saído da região do entorno de Moscou, né? E pode ser, inclusive, armas com pouca capacidade de letalidade, de causar dano, tá? Então, essa é uma situação que vale ser considerada, tá, gente? Eu sigo recebendo notícias e sigo sempre procurando confirmá-las para que a gente não incorra em erro, né? Como eu sempre digo, enorme responsabilidade. Olha, a distância entre Belgorod e Moscou é de 672 quilômetros. 672 quilômetros aqui, a distância entre Moscou e Belgorod. Belgorod que fica... Moscou está bem mais ao norte, tá? Mas só para que vocês tenham uma ideia da distância e do fato aí, do perigo. Porque um dos fatores que a Rússia colocou, quando foi à guerra, a Rússia diz o seguinte, eu não quero ter armas apontadas para as minhas cidades aqui, mísseis balísticos. O que a Grã-Bretanha fez, Marcelo Souza? Um abraço aí para o falando de defesa. O que a Grã-Bretanha fez? Entregou Storm Shadow com 400 quilômetros de distância. Agora estão falando em 70 F-16. Vai mudar a guerra? Não vai, mas pode causar dano dentro da Rússia. O Mauro está colocando aqui oito horas de carro. Na consulta que a gente faz aqui ao Google Map, ele fala em nove horas aproximadamente. Mas é interessante que a gente tenha essa perspectiva. Então, o que acontece? A Rússia, um dos fatores foi... Pô, a gente não pode ter a OTAN na nossa fronteira. Esqueça, a Finlândia está na fronteira, está mais ao norte ali. Mas o problema da Ucrânia era um problema político. Em relação, inclusive, ao fato que você tinha ali dissidentes russos sempre visitando a capital ucraniana. Então, uma das alegações dos russos foi... Olha, criam todo um cenário ali que é propício para que se desenvolva uma primavera. Um processo de desestabilização na Rússia a partir da Ucrânia. Ou que se instalem armas na Ucrânia que atinjam as grandes cidades russas. E eu diria para vocês que isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Já está acontecendo. Boa noite ao Rodolfo Rolim, que faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, a Rússia está sob ameaça real? Rodolfo, está. Porque operações de sabotagem contra estruturas de poder já são uma ameaça real. Então, essa é a minha perspectiva. Leirem Silva Soares. Boa noite. Ele coloca aqui, não é o Zelensky que é apenas ator, o Prigogin também atua bem. É difícil de analisar as falas do Prigogin, porque são muito erráticas. São muito erráticas. Difícil. Muito erráticas, efetivamente.